Isaías, capítulo 36. Senaqueribe invade Judá. No ano décimo quarto do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. O rei da Assíria enviou Rabsaqué de Laques a Jerusalém, ao rei Ezequias, com grande exército. Parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saíram a encontrar-se com ele Eliakim, filho de Ilquias, o mordomo, Sébina, o escrivão, e Joá, filho de Azaf, o cronista. Rabsaqué afronta a Ezequias e ao Senhor. Rabsaqué lhes disse, Dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Assíria, que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias, para que te rebeles contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e a traspassará. Assim é faraó, a rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas, se me dizes, confiamos no Senhor, nosso Deus, não é esse, aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, e disse a Judá e a Jerusalém, Perante este altar adorareis? Ora, pois, empenha-te com o meu Senhor, rei da Assíria, e darte-ei dois mil cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para os montar. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu Senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Diz, acaso subi eu agora, sem o Senhor contra esta terra, para a destruir? Pois o Senhor mesmo me disse, sobe contra a terra e destrói-a. Então disseram Eliakim, Sebenã e Joá a Rabsaqué, pedimos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Mas Rabsaqué lhes respondeu, Mandou-me acaso, meu Senhor, para dizer-te estas palavras a ti somente e a teu Senhor? E não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Então Rabsaqué se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e disse, Ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei, Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo, O Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria, Fazei as pazes comigo, e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não vos engane, Ezequias, dizendo, O Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sifarbaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses destes países os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram, e não lhe responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei, dizendo, Não lhe respondereis. Então Eliakim, filho de Eukias, o mordomo, e Sébna, o escrivão, e Joá, filho de Azaf, o cronista, rasgaram suas vestes, vieram ter com Ezequias, e lhe referiram as palavras de Rabsaquê.